Salve, salve, beijos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer uma solução para uma questão que nós temos, principalmente nós que temos química e que vocês sempre me perguntam, principalmente quando eu posto vídeo de cabelo relacionado à química, vocês ficam perguntando, Nicole, pelo amor de Deus, você também tem aquela descamação do couro cabeludo que tem quando você retoca a sua química? Você também tem esse problema? Como você tira isso? Vocês me perguntam muito isso e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu soluciono em uma lavagem esse probleminha aí dessas casquinhas que saem do nosso cabelo quando a gente retoca a nossa química. Bom, mas acho que primeiro de tudo eu tenho que deixar claro que isso é uma coisa normal, você não é nenhum alienígena, entendeu? Isso acontece mesmo. Principalmente pós retocar a química, principalmente depois da primeira lavagem ele começa a descamar o couro cabeludo, principalmente se a sua química é a base de formol ou de algum ácido, seja ela alisamento, progressiva como a minha, botox, acontece, beleza? Então dito isso, vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa. Se você quer evitar, eu vou falar primeiro sobre evitar. Uma dica que eu acho legal vocês seguirem é quando você retocou a sua química, antes de você fazer a primeira lavagem, dá uma hidratada no couro cabeludo, pega um olhinho, principalmente um óleo de coco, alguma coisa assim, já passa no seu couro cabeludo, deixa um dia antes de você dormir, sabe? Dorme com ele no cabelo, que eu acredito que isso já vai evitar. Eu pelo menos faço isso pra evitar o excesso, porque às vezes é tanta dessas casquinhas que, nossa, a gente fica desesperado. Bom, mas já dei a dica pra evitar, mas agora, Nicole, eu tô passando por isso agora. Já não consegui evitar, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Vou mostrar como solucionar. E pra isso, vou mostrar eu realzona, entendeu? Com casquinhas na cabeça pra vocês. Então, bora lá. Então vamos lá, beijo, vocês estão aqui na minha intimidade, entendeu? Que eu tô com o cabelo sujo, bagunçado, de pijaminha, mas é por uma boa causa. Porque, finalmente, vou mostrar pra vocês, ao vivo e a cores, como eu faço pra me livrar das casquinhas que fazem no cabelo pós retocar a química. Primeira coisa, vamos soltar esse cabelo, certo? Esse cabelo que tá bem sujo, bem bagunçado. Não necessariamente ele precisa estar no nível de sujeira do meu, tá? Sim, abafem isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o cabelo e vamos tirar o excesso da casquinha que já tá aqui. Eu sei que olhando assim parece que não tem, mas vocês vão ver que tem. E, gente, já aviso vocês. Pode ser que tenha gente que acha isso um pouco nojento, mas como eu disse, é por uma boa causa, entendeu? Então, vamos lá. Então vamos começar. A gente vai primeiro dividir o nosso couro cabeludo, principalmente aqui na parte de cima, que, no meu caso, é onde sai mais as casquinhas. A gente vai dividir e vamos tirar o excesso da casquinha, dando uma leve coçadinha na cabeça com um pente. O ideal é um pente, mas eu tenho só uma escova aqui que vai ser o que eu vou usar mesmo. Vamos lá. Sem esfregar, sem esfregar com as unhas. Não é pra machucar o couro cabeludo. É só pra tirar o excesso mesmo, pra gente poder fazer o processo de tirar e de hidratar o couro cabeludo. Uma coisa importante, não façam isso se o seu couro cabeludo estiver com machucados. Não é pra machucar mais o seu couro cabeludo. Se estiver com machucado, passa uma pomadinha, espera melhorar e depois você faz esse processo, beleza? Então vamos começar. Eu vou olhar aqui pra baixo que é onde está o meu espelho, mas vocês vão entender tudo que eu estou fazendo. Então, ó, dividiu e aí dá uma esfregadinha com o pente pra soltar o excesso. Olha aqui, ó. Já tá aparecendo. É bem de leve, sem machucar o couro cabeludo. É só pra tirar o excesso que tá solto. A parte que faz mais, com certeza, é aqui na frente, ó. Depois, se você quiser fazer uma divisão melhor aqui na frente, pra tirar bem o excesso. Agora, o que a gente vai fazer é o segredo. O segredo é agora. Quem vai ser o seu amigo nesse processo de tirar essas casquinhas e de hidratar o seu couro cabeludo é a glicerina. Glicerina que você encontra na farmácia de 5 reais aí. Não importa a marca, uma glicerina líquida, beleza? Então, o que a gente vai fazer é muito simples. Vamos pegar a nossa glicerina, a nossa amiguinha. E vamos pegar um algodão. A gente vai dividir o cabelo. É legal dividir certinho e com calma, com o pente. Eu dividi com as minhas unhas, são meus pentes, entendeu? E vamos pegar a glicerina junto com o algodão. Passar, dar uma molhadinha no algodão, bonitinho. E a gente vai passar no nosso couro cabeludo. Sim, passar certinho, com vontade. Tem que hidratar com a glicerina o couro cabeludo. Depois que passou a glicerina, a gente vai massagear o nosso couro cabeludo com muita calma, sem esfregar. Eu sempre repito isso, porque é muito importante que você não machuque o seu couro cabeludo. Principalmente algumas pessoas que já podem estar com ele machucado, que tem o couro cabeludo muito sensível. A gente vai pegar essa glicerina que tá no nosso cabelo, que a gente passou bonitinho, tinindo, de mecha em mecha. E a gente vai massagear o couro cabeludo por um tempinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou prender o meu cabelo com essa glicerina. E vou deixar ela agindo por uns 15 minutos. Gente, isso é uma coisa que provavelmente no meu caso eu preciso fazer só uma vez e eu já me livrei, entendeu? Então faz com calma, que aí você não vai precisar mais se estressar com isso. Passa aí bonitinho. Vou deixar agir por uns 15 minutos. Se você quiser colocar touca, pode colocar também. Eu vou deixar ele assim, quietinho. Agindo 15 minutos e depois vamos lavar. Bom, agora estou eu aqui, pleníssima, pós-banho, entendeu? Dei uma lavadinha no cabelinho. Eu não me apeguei em mostrar pra vocês produtos que eu usei, nem o processo de lavar, porque tem bastante vídeo aqui no canal que eu tô sempre atualizando de como eu lavo meu cabelo, como eu finalizo, produto que eu tô usando, tem tudo aqui, entendeu? Vou deixar uma playlist na descrição pra vocês conseguirem ver todos esses vídeos sobre cabelo. Mas vamos lá. As dicas que eu posso dar na hora de lavar. Primeiríssima, nada de água quente, por favor. Vamos de água morrinha, puxando pro frio, principalmente se seu cabelo, se seu couro cabeludo estiver machucadinho. Então, nada de água quente. Primeira coisa no processo de lavar. Segunda, uma dica muito boa. A gente tem que tirar essa glicerina pra nosso cabelo não ficar oleoso e também tem que tirar essas casquinhas, entendeu? Então, lavar o cabelo muito bem com o shampoo. Passa o shampoo umas quatro vezes. Bem assim. Pra tirar mesmo a craca, tirar essas casquinhas. Uma dica é você usar shampoo transparente, que são aqueles que dão uma refrescada mais no cabelo. Normalmente, eles dão uma lavada mais profunda. Então, fica a dica aí. Bom, então, beleza, Nicole. Lavei o meu cabelo. Agora, como a gente faz pra finalizar e não ficar mais com casquinha? O legal, o ideal agora, é se a casquinha saiu do seu couro cabeludo, certo? Mas, às vezes, ela pode estar grudadinha aqui no cabelo, nos fios do cabelo. Então, se você quiser pegar um pente fino e passar pra tirar esse excesso de casquinha que pode ter ficado grudadinho aqui, é uma boa ideia. Só que quem vai ser nosso amigo agora pra finalizar o cabelo é o secador. Ele vai ser muito nosso amigo agora. Porque qualquer casquinha que estiver grudada, ela vai sair com o secador. Então, vamos dar uma boa secada nesse cabelo, hein? Vamos lá. Bom, agora estou prontíssima, entendeu? Vou mostrar a minha raiz pra vocês aqui, ao vivo e a cores. Mas, ó, estou mexendo nela, estou passando com a unha nela e não tem mais casquinhas, beleza? Por quê? Porque eu hidratei o meu couro cabeludo com a bendita da glicerina aqui. Isso, ela, ó, ela é boa pra esse negócio, entendeu? E fiz todo esse processo de desembarassar, de tirar com o pente fino e de secar bem o cabelo pra evitar essas casquinhas. Uma coisa importante dizer, se no seu cabelo não solucionar em uma lavagem, gente, vai pra segunda, não desista, entendeu? Mas, normalmente, as pessoas que eu já li, eu comigo, na primeira lavagem que eu faço isso, usando a glicerina, nossa, já passou o meu problema. Já não tenho mais esse problema com as casquinhas. Então, foi isso, Bê. Espero que vocês tenham gostado da dica de como tirar o nosso cabelo nojentinho, com aquelas casquinhas que irritam, pra um cabelo com uma raiz maravilhosa, entendeu? Aquela raiz pós-química que a gente ama, que o cabelo tá bem baixinho, tá bem maravilhoso, bem brilhante, entendeu? Então, fica aí a dica. Se você tiver alguma outra ideia que você faça, que dá super certo pra se livrar dessas casquinhas, deixa aqui nos comentários. Vamos fazer bem amigas, assim, vamos cada uma dar uma dica pra outra, entendeu? Então, corre nos comentários se você já tiver outra técnica pra tirar essas casquinhas e já deixa lá pra gente conseguir seguir a sua dica, entendeu? Então, é isso, Bê. Espero demais que vocês tenham curtido. Se curtiram essa dica, já deixa um like, se inscreve no canal se você for novo, se você ainda não está inscrito. Deixa comentarizinhos do amor. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.